Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal do Digão. Hoje vim passar para vocês mais um produtinho que eu comprei na Shopee, tá? Na verdade um não, dois, tá bom? Vamos começar com o primeiro, tá? Ele é bem pequenininho, é esse Power Bank. Olha o tamanho que ele é. Espera aí, deixa eu desencostar aqui um pouquinho. Ele é bem pequeno, quadradinho, tá vendo? Bem interessante. Aqui, na frente, ele tem a entrada para carregar, tá? E logo abaixo ele tem o USB, tá bom? Que é por onde você vai carregar seu tablet, seu celular ou o que você queira encarregar, tá certo? A bateria dele não é tão forte, tá? É 5.000 mAh, tá? Então pelo que eu dei uma olhada aqui, ele vai carregar em umas duas, três vezes o celular, tá bom? É, mas achei muito interessante, achei bem, bem legal, tá? Aqui embaixo, ó, desse lado aqui na verdade, ele tem uma luzinha que quando você coloca ele para carregar, ele fica vermelho, tá? Após ele completar a sua carga, ela vai ficar azul, tá? Indicando que já está completa a carga, tá bom? Então achei bem interessante, ele tem a escrita aqui, ó, Power Bank, tá? Achei muito legal. Ele é bem pequeno, eu estou com uma régua aqui do lado, eu vou pegar e vou tirar as medidas para vocês. Ó, ele tem cerca de 9, ah lá, 9 centímetros, tá? 9 e pouquinho, tá bom? Então ele é bem pequenininho, cabe dentro de uma bolsa, tá? E achei muito interessante vim passar para vocês, tá bom? Agora, vamos lá, vamos para o segundo produto. É, bom, é um Power Bank também, só que esse é diferente, tá? Esse daqui, ele é com uma placa solar, olha que interessante, tá? É, já adiantando para vocês, é, o, a bateria desse daqui é bem superior a esse, tá? Esse daqui é 5 mil miliampéres, esse daqui está marcando aqui 38 mil miliampéres, então esse daqui é uma bateria gigante, aguenta muito, tá bom? É, bom, aqui nas laterais, ó, o carregador que eu vou cortar aqui, tá? É solar, tá? No sol, a hora que ele tá, deixa eu focar ele aqui, ó, deixa eu ver se ele foca, aí, a hora que ele tá no sol, aqui em cima, ó, tem 5 lâmpadas, tá vendo? Aqui, ó, superior aqui, ó, olha lá, dá para ver, ó, ele tem 5 pontinhos, esses 5 pontinhos vai ficar todos azuis a hora que ele tiver, é, é, na luz solar, né? Quer dizer que tá indicando que está carregando, tá bom? É, já adiantando para vocês, essa parte solar dele aqui, não que vá carregar a bateria dele, claro, ilimitadamente, tipo, nossa, então se eu deixar no sol, é, vai ficar ilimitado, vai durar dias e dias e dias, não, tá? Essa daqui é uma ajuda, ela manda carga para a bateria, porém, é uma ajuda para durar mais, né? Se você colocar, tipo, uma caixinha de som aqui, que a caixinha dure aí, sei lá, 2 horas, 3 horas, se você colocar ela aqui, ela vai durar o dia todo, uns 3, 4 dias, funcionando, tá? E aí, o console, né, vai ajudar a estar carregando um pouco mais essa bateria para durabilidade, tá bom? Mas não que ela vai se manter ilimitado ali para toda a vida, tá bom? É, bom, nessa lateral, ó, então tá de frente, tá? Nessa lateral aqui, ó, vocês, a gente vai ter aonde você carrega, tá? A gente coloca o cabinho aqui e coloca na tomada, tá bom? Então carrega por aqui, a hora que ela tá carregando, lembra que nesse daqui, ela acende uma luzinha aqui, que fica piscando, uma luzinha, né, tal, né, azul, aqui nesse caso, a hora que você coloca para carregar essas luzes aqui, que fica piscando, tá bom? Indicando que está carregando, tá? Então aí temos uma saída aqui, USB, tá? USB aqui, então é, aqui é para você carregar o que você quer, né, tablet, iPhone, é, o que que você quiser aí, né, smartphone, tá bom? E aqui nessa lateral, ó, tampando, tampando aqui, ó, ela, nessa lateralzinha aqui, nessa outra, a gente tem uma segunda opção de USB, tá vendo? Uma segunda opção, então quer dizer, dá para você carregar duas, dois, é, produtos ao mesmo tempo, tá bom? É, a lateral dela aqui é toda emborrachada, tá bom? Tudo de borracha, ó, borracha, e aqui embaixo também borracha, só aqui, ó, nessa parte central aqui, deixa eu focar, aí, só aqui, que ela é de plástico, tá bom? É, aqui é onde você liga, ó, ela tem, na verdade, você liga, uma lâmpada, ela tem uma lanterna, olha que interessante, é uma lanterna, tá? Então você dá um clique, ó, aqui é, um clique, quer dizer, um clique, você mostra a carga que tá na bateria, tá vendo? Aqui tá completa, tá total, tá? Dois cliques, você liga a lanterna, tá bom, galera? Aí, ó, ela, ela dá uma claridade até que legal, legal, né? Bacana, e dá para você aí se virar se você tiver acampando, alguma coisa assim, tá bom? Achei muito interessante, então dois cliques, ela desliga, tá bom? Eu achei muito interessante, ô pessoal, então eu vou deixar para vocês o link dos dois produtinhos, tá? Vai estar na descrição do vídeo, tá bom? O link da compra dos dois produtos, é, os dois com frete grátis, tá bom? É, então vai estar na descrição, e aí qualquer coisa é só clicar no link e fazer a sua compra, tá? É, lembrando vocês, se inscreve no canal, que aqui no canal eu publico tudo que eu compro na internet, eu publico aqui, tá bom? Então aí para você ficar por dentro de tudo que tá, tá, tá tendo de vídeos no canal, é bom você se inscrever, curtir e acionar o sininho também, não esqueça disso, tá bom? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos, até uma próxima, valeu, tchau, tchau!